Fala galera, o vídeo de hoje é uma indicação super bacana de perfume assinatura, bom custo-benefício, uma fragrância importada, uma boa dica também pra você iniciar aí nos importados, esse perfume aqui vale a pena conhecer, tá? Nautica Voyage, dessa marca aqui Nautica, vou contar pra vocês tudo sobre esse perfume, fica até o final do vídeo, bora! Se vocês estão sempre procurando novidades na perfumaria, curtem fragrâncias, já usam perfumes ou estão chegando agora nesse mundo aqui, caíram de paraquedas, sejam bem-vindos, tá? Esse é o canal Dupla Fragrância, com a Joana, minha esposa, a gente faz vídeos aqui há dois e vídeos solo como esse, tá? Então se inscreve, ativa o sininho de notificações e claro, deixa o like aí pra gente. Eu conheci esse perfume há alguns anos atrás, tem uma linha, tá? Esse aqui é o Nautica Voyage, acho que tem uma versão esporte, tem uma tradicional, esse aqui é um dos mais famosos, é um dos mais falados, tá? Eu vou mostrar aqui a caixa pra vocês, tá? Em algumas viagens aí, eu cheguei a conhecer essa fragrância, olha o símbolo aqui da Nautica, tá? Essa Nautica é uma marca também que ela faz aí, acho que produtos esportivos, roupas, tem uma veia esportiva, claro, de moda também. Mas aqui nas fragrâncias, na fragrância, já mostro aqui pra vocês, é muito legal, gente, olha esse frasco, é um frasco pesado, tá? Tem uma tampa mais levezinha até, mas tem um ótimo acabamento, tá? Nautica, borrifador é 100%, e eis o perfume, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho. Vou até usar ele hoje, viu? Vou até aproveitar aqui o vídeo. Galera, olha, é uma fragrância muito agradável, tá? Quem gosta de perfumes aromáticos, quem gosta de fragrâncias com um toque verde refrescante, quem tá procurando um perfume pra uso no dia a dia, que transmite sofisticação, essa fragrância tem tudo isso. Ela sai com uma nota aqui de maçã com notas verdes, e isso é muito perceptível aqui pra mim, que eu sinto como se fosse aquela parte da maçã, e até aquela sensação crocante da maçã. Sabe quando você morde uma maçã, vem aquele frescor aquoso, aquela sensação meio, até um pouco de maçã verde, mas não é docinho, não, porque as notas verdes também tomam conta. Então é um perfume muito bom, assim, pro nosso clima, pro dia a dia, pra dias quentes, ele sai com essa crocância, aquosa, quase que ele puxa um pouquinho pra algo aquático, tá? Meio oceânico. Mas não, é mais essa pegada aromática, verde, refrescante, super gostosa de sair. A gente tem alguns florais aqui, lotus, mimosa, eu não sinto tanto essa parte floral, talvez seja um quesinho mais sofisticado que ele tem, né, elegante, mas é bem versátil. E a gente vai ter também as notas de almíscar, cedro, musgo de carvalho e âmbar, tá? Não tem um musgo pesado, é mais uma base amadeirada de sustentação. Não tem muita pegada amadeirada intensa, não. Ele traz pra mim, gente, uma sensação bem energética, sabe? Bem energética, aromática, é aquele perfume que te deixa desperto, disposto, né? Aquele cheiro bem gostoso, pra quando você acorda de manhã, toma um banho, vai fazer alguma coisa, mas acho que até pra atividade esportiva, é tranquilo. Algumas fragrâncias que eu acho que tem uma vibe, tá, gente? Não é um cheiro idêntico, mas que quem gosta, vai gostar do Nautica Voyage, o Versace Pro Home, por exemplo, mesmo o David of Cool Water, eu acho que são perfumes que tem essa proposta aqui. É um perfume pra dias bem quentes, que combina muito bem com dias de calor. E uma fragrância que tem um custo excelente, tá? Que, em geral, você encontra esse perfume abaixo de 200 reais. E eu vou recomendar aqui pra vocês o site da Lex Parfum, que é a nossa parceira aqui, que enviou essa fragrância aqui pra gente, tá o Nautica Voyage. Então, tá aqui na tela e tá na descrição também. Vocês cliquem e vão lá ver também o site, as outras opções, conversem com a Lex lá, pra ver condições e tal. É muito bacana. As ocasiões pra usar o Nautica Voyage são várias. Mesmo o trabalho, o trabalho em que você não pode usar fragrâncias muito invasivas, ele é ideal, tá dias quentes, até pra sair, clube, pra em qualquer ocasião, que não seja uma ocasião noturna, um dia de frio, ou nada muito especial. É uma fragrância assinatura por excelência, e ele se encaixa muito bem com essa proposta. A fixação dele é moderada, não é uma fixação enorme, tá até por todo esse custo-benefício aí, eu acho que é condizente. Ele tem uma fixação ali de 6, 7 horas, numa média. Comigo ele fixou legal, eu acho que a proposta é essa. E se você tá afim de trazer um importado pra coleção, sem investir tanto, um bom custo-benefício, Nautica Voyage, é um perfume bom também pra quem tá começando na perfumaria importada, de entrada, sensacional. E essa parte aquosa dele, gente, faz muita referência pra mim, meio que a um cheiro entre melão e melancia. É quase como se ele tivesse uma notinha aqui, fantasma de melancia, ou um toque de melão. É quase aquele docinho, é quase doce, é quase tão doce. Mas um melão ou uma melancia nem tão doce, mas a parte ali, refrescante, suculenta, ele tem essa pegada, parece que ele tem essas notas aqui. E essa é uma das melhores partes dele aqui pra mim, mas sempre dividindo espaço com as notas verdes, com a parte aromática, tem que gostar de fragrâncias aromáticas. Mas ele é sensacional no esquisito. Tá aí pra vocês, então, a resenha do Nautica Voyage, Pra quem queria saber que é a nossa opinião, tá aí pra vocês. Vamos assistir os vídeos que estão aqui na tela, gente, compartilhe o nosso conteúdo perfumístico. Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo. Até o próximo aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.